Eu quero ser branco Mano, eu quero ser o branco Não deu nem tempo Eu sou uma coisa muito legal Eu sou creomate É task Admin Até que não é Apons Aqui, ó Tô achando que eu vou morrer Vai rápido Vai Dá pra jogar o lixo fora Ele Deixa eu fazer lixo Quem? O rosa Tá Ó Ó Ó Vai Vai, gente Não sei nem quem é mesmo Só votei no rosa Porque ele falou Ai, gordo Ele passou pela elétrica Ele passou pela elétrica Eu passei Mas não fui eu 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 Um dia Merda Eu quero fazer um lixo E a nave vai explodir Saiu Merda A gente não vai perder Rector nominal Eu sou uma pessoa normal Oh mano Ah tá O anciano tá vivo E o vermelho também tá vivo O laranja Laranja Ah vai te catar Ah mano Tá de brincadeira Aleluia Aleluia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, tá brincando com a minha cara Obrigado E aí, onde? Obrigado 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 Oi O que? Isso Não sei, não mexe Eu vou até assistir Eu posso pegar o suco? Eu posso Caramba Sacanagem Aquele cara Vai te catar Morria Vai começar já Caramba Quer ver? Nada Espera, eu vou ter uma estratégia aqui Agora você fica quieta na sala Quer colar para o caseto? Sim Vou ver se eu sei colocar aqui Aqui Eu acho que funciona assim Posso provar É sério Eu sou inocente Eu não fiz nada Tenho Tenho Pelo videogame Como é que faz? Oi Oi Como é que eu? Pelo favor? Não Estou perguntando com o Matheus Mas ele O Matheus pede nada Para com o Léo ver o Lucas Neto Para comigo Não sei Vai verde Bota aí É porque eu adoro ele Você adora ele? É ele? Mas ele não é bobo? É É da hora É da hora? Não Mas ele Um ano depois Aleluia Eu vou entrar no mapa novo Merda Olha isso Que eu não consegui Você pode Aê Pronto Saí Isso aí White Patentinho É Isso é muito bom Ok Ah Poder ser impostor Né? Uma vez Espaço Nós somos campeões Sua mãe não sabe de nada Só sabe de nada Só sabe de nada Nós somos campeões Nós somos campeões Eu quero morrer Olha, dá para regar Agora não quero mais não Pronto, peguei Dois aborto eu Qual que você quer? Corre Bosta É de dois aborto eu Minja Qual? Fala aí É do Minja Afonta Afonta aí Pra mim É desse Eu, eu Oi Poxa Olha só É o Jorge Ele é muito doido Caiu Olha o Safinha É o Safinho Jorge É o Jorge? Olha ele Fazer um copo Ah, olha o Foca Lucas Lucas Ah, não Ai, meu irmão Sumiu Você gosta também de lucratar? Onde será que ele se meteu? Bota logo em mim, gente Eu sou eu Sou eu sim Sou eu, o impostor Só que não Ah, tá jogando detetive? É você É mentira O Lucas desapareceu Bota em mim Bota em mim Morre Tá, então eu vou deixar Por aqui E vai